O que é que este jogo se fala? Estou de fora da força de boletim, esse cara não sabe o que está a dizer Eu sei que está na verdade Estou causando um cacarado, mas estou aqui todas as semanas presentes para levar a estenda que é E tem um ponto de marcada É uma coisa que fizemos agora Eu tenho que ter um ponto de marcada Vou colocar um ponto de marcada Entraria não, Didi E aí Didi Está ali marvel Dá-lhe, dá-lhe Só que a história vai ser ainda bacana Não calça a história não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Welcome to the video, guys EA, EA Sports is a piece of shit of a company, you know? Fuck EA I do okay Os gatos foram lançados no evento Tipo, não é, não é os, tipo, é os outros Não tem os pecs e isso Tens, é Segue o Uzuca no Insta Qual deles? O Ishlinker, oh, caralho que se diz É o Uzuca do Oculus É o quê? Ishlinker, acho que é assim que se diz Oh, eu já tenho o Rashford também O Rashford também O Rashford é bem dano Tem que marcar gols fora da área, bem fácil É só mandar as bujaras Entende É o que eu quero dizer Que eles não foram essa merda Ah, tá roubado da bêla É só ver, é, é, tem que dizer que saber usar Ele não meteu nos stories. Deve estar aí nos stories. Eu quero saber a lista dos jogadores que estão dentro dos pés. Sim, exato. Ele meteu nos stories a lista completa. Ah, estás a dizer... Estás a dizer nos... Estás a dizer nos stories, não é? Nas stories? No Instagram. É, é, é. Um gajo todos os dias está sempre a atualizar tudo. Está sempre a meter stories do que é que vai sair, o que é que não... E o caralho... Tudo o que sabe. Olha, o que é isto? Isto é o quê? Se for um toque vou guardar. O que é isto? Hungria. Diany, Champions. Se dá ao live. Diany, não sei quem é Diany. É coi. Não sabes quem é Diany. Eu sei. É boa. Espera aí, espera aí. Pelé... Pelé é futebol e está a sair nos pés. Não acho que sim. Portanto, tem os dois Pelés em pés. Pelé ganha no Timóvel da Ia. Se não era mal pensado. O Ronaldo Timóvel da Ia já saquei. Não, não está mal. O Rodrigo já alcançou o que eu sei. Vou entrar aí. Ah, na lista está melhor do que a outra mano. Sinceramente. Pelé agora. Será que isto já é todos? Não. Futebol. Quem é? É o egípcio outra vez. O Marmos. Farto de ver este gajo. Quem é o egípcio? O Marmos. O Marmos. Farto de ver este gajo. Não me dite, caralho. Não me dite. Ok, a lista não está mal. A lista está até bastante boa. Normalmente a parte 5. Esta está melhor que a outra. Só vejo azuis. Dá-me lá um Timóvel da Ia. Era um Timóvel da Season. Ao menos, cara. Não, não dá-lhe um. Está a ser detectes, caralho. Não. Isto é tudo. Diany outra vez, mano. É pá. Ao menos, a outra era trocava. Isto é tudo material para tu mandá-los embora, já sabes? Supostamente veio um Ferdinand SBC. Não sei se é verdade ou não, mas espero que seja verdade. Eu estou lá batido. Melhor central deixa-me. Eu estou a dizer que ele se concorda com isso, é sério? Ferdinand é, mano. Estou a dizer. O que é que não tiveste a carta dele antes? Eu estou a dizer que a carta que vier é um FUTI. Obviamente. Ah, é um FUTI. Então, peraí. Já é outra coisa. Pois. Quem é isto? Isto aí já é outra coisa. O meu Pumec, na altura, quando eras fixe, nós ias. O Pumec fala com o Pumec. Ok. InHALO, af Michaon, esta ta em PS, mano, olha. Ao menos é TOD. Já. Já posso acabar o FUTI. Por acaso eu preciso TOD tratando por causa do SPC das Viu 64 mais. Eu já fiz, todos... Ou disse a casa tem alguma coisa? Não! Acertamente. O que acontece. Também não pode parar. Oito tem 3.20, o que é isto? Eu não vejo, eu juro-te, eu não vejo um fucking footy, mano. Estes gachos são fodidos. Mario, como é que é o Mario? É este deslizzo desta promo que saiu agora às 6, 1 a 2. O dia Carlos e nunca sei quem é o outro. Eu não sei quem é o outro. Eu não sei quem é o outro. Da outra promo antes saquei para caralho. Eu não sei mais fazer rosinha. Olha só. Olha só. É só bons lá em totes. Dei-me totes que eu preciso, mano. Para depois fazer um dos esses que eu seja. Só uma totes. É totes eu nunca me vou queixar, mas... O que é? A piece of shit of a Wicked League, mas... Eu te recompenso as amantes, cara. Mas, mano, já tivesse Pedro na tua equipa. Tu gostaste do Pedro, eu nem por isso. Não. Ainda bem que veio o Debrito. Depende. Depende. Depende muito dos jogadores. Eu adoro o Pedro. Por um detesto. Depende muito mesmo. Imagina. Eu não desgosto dele. Mas para a posição que eu uso ali, ele não causa. É que ele leva uma massa, mas... Vou-te já dizer, mano. O Debrito do Vasco está bem mais o Debrito, não é lógico. Eu não sei se para ele. Até porque eu não perguntei, mas se for, eu quero passar o Debrito. Vai ser ótimo. Para ti. Para ti. Vai amar o Peixão. E ele tem a bola parada ainda por cima. Não. 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 O que tu estás a falar verde é Wild, cara. É o Winter. Será? O que é o Ronaldo? Não dá o Ronaldo. Não deixa de ser o Civo. É. Puto Rashford. Onde é que tu jogas? Diz-me. O Rashford joga as três-guerras de ponta-vança. Olha o Pelé está aí. Sim. Tu tens um convívio prestado. Não ia. Era o que ele estava a fazer. Era o Cadibra. Agora, o objetivo da Operadora é que era um objetivo bem da Justiça também. Passar os outros jogos sem suprar mais algum gol. Já para ficar sem qualquer jogo, eu acho que não estou fazendo. Não. Eu acho que não precisamos. TROP. Há-lheis por causa. Trata. Muito legal na Coração. Fica. Vamos lá. O XP? Já preciso do Raspard Mas ainda não acabei os outros Ah, do Fati De jogar com ele É que isto vai dar jogos Ah, eu não fiz esses? Não, estes já Estes já fiz Ah, daqui não é ninguém Eu sou capaz de meter eles todos É que eu guardo a cula Eu quero 97T, mas não é o outro? O outro XP Eu estava a meter estes dois já Eu não preciso de caras Só vai virar bacana Agora vira o Ronaldo do Euro Vem que isto? Fim é 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 Como que era? É normal É normal É normal É Este jogo tem por alumínio Tu vais para o próximo dia vais passar mais mal Falta 9 jogos Aqui tenho que assistir 10 Marcar o avião Depois preciso do operador Depois 30 jogos Estes gastei em doenças Pai imagina Pai imagina Podes ir para dizer 30 jogos Não é boa? Só na footchampions fazes 20 Se jogares com os 3 na tua equipa inicial É Pai imagina Podes ir para dizer 30 jogos Na boa Só na footchampions fazes 20 Se jogares com os 3 na tua equipa inicial É Esse que não está bem da pista Nem pode bater Fazer lançamentos com ela Ele pode fazer com ela? Não dá mesmo Não deixa selecionar Está bem podre Queition Eu queria me 1968 Não vem Vc É Esse cara o Peter tchau. É o rabo? Hum V3 Quase, acho que está nessa comidificada no cabelo O que? O 0.90 Fábio, Fábio Ech, XP Está aqui para fazer o peixe Qual é que é o XP do carinha? O que está lá? Jogais com 3 tubas Com 3 tubas? É assim E o resto fazes na paz Tu tens de ganhar 5 É ele Não me lembro Mas se eu fiz Eu fiz só ao jogar E não metia nada na minha equipe E não sei, não metia nada na minha equipe Não me deixas de fazer ainda não um segundo Faltavam-me 2 Acho que era marca com médios Ah não Não há 4 tubos com médio É Deve ser igual a responto para médio E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.